Aquele vídeo que eu adoro e que você, que me acompanha aí do outro lado também, adora. Vídeo de utilidade pública, não gaste o seu dinheiro em vão. E, gente, que surpresa maravilhosa. Hoje eu vos trago aqui nesse vídeo uma opção que custa aí o quê? R$9, R$12, R$11? É, quando está em promoção sai a R$9. Quando não está em promoção, sai a quanto? R$12. E tem quantos ml? R$12 tem 300 ml. Ou seja, você não vai ficar pobre e vai ficar cheirosa. Gente, eu estou tão feliz. Eu adoro trazer esse tipo de vídeo aqui porque muitas inscritas me pedem Poxa, Thay, eu compro determinado perfume que não está mais valendo a pena. Traz uma opção mais barata para a gente. E é isso que eu faço com esse vídeo. Traga uma opção mais barata e bem melhor. Bem melhor em relação a muita coisa por aí. Então, fiquem aí do outro lado que o vídeo vai ficar, ó, desse tamaninho, mas com a informação deste tamanho. E antes de dar continuidade, não se esqueçam de me seguir no Instagram, que eu vou deixar no meu box de informações, de deixar aquele joinha, mas tem que assistir no mínimo dois minutos para que o YouTube compreenda que você gostou desse conteúdo. E não esqueçam de compartilhar. Gente, é o seguinte, o aqua fresca do Boticário está uma verdadeira água fresca, não é verdade? Não, nem fresca, é uma água, água. Porque fresca não está fresca porque o preço não é lá essas Coca-Colas todas, né? Então, lá, o aqua fresca custa o quê? R$ 75,00? Quando está numa promoção ele custa R$ 60,00? Ok. Mas tem quantos ml e tá igual a R$ 75,00? Ok. Você acha justo pagar R$ 70,00, R$ 60,00 num perfume que não fixa praticamente nada na sua pele? É, porque agora, depois da reformulação, virou tudo água de chuchu. Olha que coisa, né? Então, eu não acho justo. E o mais bacana desse vídeo é que uma inscrita minha que tem o Orvalho Verde da Natura, que é um perfume das antigas, que já foi descontinuado. Ela me disse, Thay, eu tenho aqui um restinho do Orvalho Verde e eu adquiri esse bonitinho que eu vou mostrar para vocês. E ela disse, Thay, mesma coisa. Só muda, lógico, que o que ela tem da Natura é uma bombinha e fixa mais. Esse é uma colônia pós-banho, mas que fixa melhor do que o aqua fresca do Boticário. E você tem a opção de relembrar o Orvalho Verde da Natura. Olha que maravilha. Então, eu trago para vocês essa maravilha que é o Chipre, da marca Avon, daquela linha de águas perfumadas para o pós-banho, da linha Aqua Vibe. É esse bonitinho aqui, o Chipre. E, gente, esse daqui é uma delícia. Eu acho ele melhor do que o aqua fresca. Vai no mesmo caminho, tem o mesmo cheiro, porém, o aqua fresca eu acho ele mais, assim, fechado. Esse daqui não, ele segue, ele tem uma doçura. Ele tem algo, assim, floral que deixa ele maravilhoso. E custa o quê? R$12,00 quando o preço é normal. E R$9,00 quando está na promoção. Então, gente, para ter um perfume, água fresca, que não fixa nada, pagando R$75,00, R$60,00, compre um desse. Então, a dica que eu trago nesse vídeo é não gaste o seu dinheiro em vão. Tenha pena, economize e compre esse bonitinho. Porque se é para comprar uma água de chuchu que não dura quase nada, prefiro dar R$10,00 no perfuminho desse que dura mais do que o aqua fresca na pele. Ou então, para relembrar o orvalho verde da natura. Olha que bacana. Então, está aqui. Ótima opção para você aí do outro lado, que quer sim, ó, fazer aquela economia. Não, até agora não é mão de vaca. Mas fazer aquela economia justa com o seu dinheiro. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Chipre, ó, da linha Aquavive da Avon. R$300,00, R$12,00. Isso daqui a gente gasta sem pena. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.